A gente nem ficou, mesmo assim eu não tiro você na cabeça O boco que durou, nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois o romance é coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos antes um do outro Bem melhor a gente deixar rolar, se recrescar Ver o fogo que apagou, queima de novo E aí, quando vem me ver, tô aqui esperando você E nem dormi, a noite já passou Não consigo mais me dominar, você me pensou E a gente nem ficou Olha o que me causou E a gente nem ficou E a gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você na cabeça O tempo que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois o romance é coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos antes um do outro Bem melhor a gente deixar rolar, se recrescar Ver o fogo que apagou, queima de novo E aí, quando vem me ver, tô aqui esperando você E nem dormi, a noite já passou Não consigo mais me dominar, você me pensou E aí, quando vem me ver, tô aqui esperando você E nem dormi, a noite já passou Não consigo mais me dominar, você me pensou E a gente nem ficou Olha o que me causou E a gente nem ficou 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 Obrigado.